Bom dia Santa Catarina, uma excelente semana pra você que a partir de agora vai ficar ligado aqui na nossa programação local. Imagens da Max Cam situando você, olha aí ó, região continental da nossa cidade, São José, BR-101. Alô motoristas, você que vai sair de casa daqui a pouco, obrigado por esse carinho, por essa carona, bom trabalho pra todo mundo. O trânsito tá fluindo legal nessa manhã de segunda-feira, nessa região de São José, quem vai pro sul do estado e quem vai pro norte também. Um bom dia carinhoso pra você que a partir de agora, ao lado de uma grande equipe, vai ficar ligado no nosso primeiro impacto Santa Catarina. Obrigado papai do céu, obrigado você por deixar entrar na sua casa. No programa de hoje tem a sua participação? É lógico que tem, imagina, é fundamental pra gente. 48-99-162-2676, tem fala povo, tem matéria de comunidade e muito mais. Inclusive a gente vai trazer pra você um servição, hein? A importância do uso de cinto de segurança, principalmente na parte traseira. Lamentavelmente tivemos uma morte na ponte Colombo Salles na última sexta-feira. Um empresário gaúcho de apenas 31 anos de idade, que estava no banco de trás e não estava usando o cinto de segurança. Essa morte poderia ser evitada. Daqui a pouco detalhes a respeito desse assunto. Ei, como é que tá aí a rua na sua cidade, aqui na Grande Floripa? Mais precisamente na nossa capital, com a Concap em greve ainda. Tem muito lixo aí? Tem. Daqui a pouco a gente faz um resumo também. Primeira parada, a gente volta já já. Lembra, né? O primeiro impacto é o que fica. E já tem gente dentro da água aí em Balneário Camboriú, é isso? Uma impressão minha. Tem, né? Ou não? Acho que no canto direito ali. Como é que é, ô meu jovem mano? Parece que tá pegando uma onda lá, tentando dropar, né? Passando a arrebentação, rapaz, meu tempo de surfista. Peguei muita onda. Abre o microfone do Tiaguinho aí, ô Guti. Eu peguei muita onda, Tiago. Começar a semana, assim não dá, né? Mentindo assim não dá. Até os 15, dos 13 ao 15, peguei muita onda, rapaz. Que é isso? Ó, já que o Tiago tá rindo aí, é bom rir, né? Aliás, hoje, dia 6 de novembro, é comemorado o Dia Nacional do Riso. Solta aí, Guti. Cadê aquele nosso sorriso? Ô, ô, ô. Ô, cadê? Almeida. Ô Tiago, sabe o que tem isso aí, né Tiago? Essa é a grande figura, né? Então dá um sorriso. Olha só, grande abraço, dá um sorriso. A expressão facial involuntária, que geralmente é resultado de estímulos externos ou internos, pode trazer diversos benefícios, garanto especialistas. Por meio de uma boa risada, é possível aliviar o estresse. E não só isso, não. Diminuir a ansiedade, melhorar na questão da depressão, tirar a depressão, e fortalecer também o sistema imunológico e também o organismo. Então, bora sorrir! É, boa. Essa também é boa. Essa aí, aliás, a gente não tem gravada do nosso diretor, né, o Tiago Pires? Coloca o Tiaguinha aqui. O nosso diretor também tem uma risada boa. Seria o melhor de todos. Aliás, esses dias, esses dias eu vou entregar. Ele chegou para o nosso colega de trabalho novo aqui, o Guilherme. Ele assim, ó. Tu é novo? Ele assim, ah, tô começando hoje. Prazer, mano. Tu dá pra sair. Tu dá. Eita, mano. Aliás, tem gente igual o Hermano, igual você, igual o Nelson Sorriso. Três apostadores de Santa Catarina levam bolada na quina e teve gente ganhando também na Loto Fácil. Isso. Ou seja, iniciando a semana, sorrindo à toa. Sorrindo à toa, Cleiton. É, o prêmio principal da Mega Cena. Primeiro lugar, bom dia pra todo mundo que está nos assistindo. Uma boa semana com esse sol lindo aqui em Floripa, dando as boas-vindas da semana. Cleiton, três apostadores de Santa Catarina conseguiram acertar cinco dezenas das seis, né? Por uma só, não seriam milionários. Mas cada um vai levar, cada catarinense vai levar 28 mil pra casa. São de Passos de Torres, Porto União e Curitibanos. Agora, quem tá rindo à toa mesmo é um catarinense de navegantes. A Loto Fácil, o prêmio principal, era de um milhão e meio. Pois é, saiu o resultado, viu, quem acertou 15 dezenas. Só que dois acertadores tiveram que dividir a bolada. Mas esse catarinense de navegantes, então, vai levar 750, pouco mais de 750 mil reais, Cleiton. Quase um milhão de reais aí na Loto Fácil. Então, olha, nesse dia do sorriso, quem tá rindo à toa é realmente esses catarinenses. Parabéns pra eles aí, né? Ó, teu amigo meu convidou sábado aí pra tomar um chopp e até pagou. É mesmo? Ele não teria chance de ter ganhado não e ficado na sordina? Não, esse ainda não. Não? Mas esse joga toda semana, uma hora sai. E aí convida também, né? Uma hora vai sair, a ti com certeza. Tá certo. Olha só, Marcelo, grande Marcelo, nosso amigo. Aliás, aproveitando isso, seja um abraço pro Ricardo, grande brother, que a gente conheceu lá, que tu já conhecia. Lá do homem floripo, um abraço pra ele. Exato, já que a gente tá nesse clima de sorriso, daqui a pouco a gente vai começar com as informações de uma maneira diferente, o nosso primeiro impacto. O nosso querido Marcelo, peixeiro, gente boa, havaiano, viajou para as gringas, como se diz na gíria. É mesmo? E o danado foi tentar meter o inglês. Solta aí, olha só o que que deu. Valeu, Marcelo. Thank you, thank you, thank you. Olha só, quem sorriu bastante também tá feliz da vida? Foi o pessoal que compareceu na Fenaostra, nesse final de semana. Que legal, hein? No domingo teve show com o Fernando Sorocaba. E no sábado, pode rodar, olha só o que que teve. Teve o boi de mamão, a nossa cultura local. Exatamente, pessoal lá, feliz da vida com muitas crianças, valorizando a nossa cultura. Quero mandar aqui um abraço carinhoso para o secretário da pasta, o nosso querido Adriano Weikert, pela recepção que acabou proporcionando, né, a todos que lá estiveram. E muito bacana realmente a Fenaostra. E teve show também com a galera do Sambaí, meu irmão. Rapaz, o que essa turma tá tocando? O que que eu falei? Ah, claro. Antigamente era, né? Agora é o Quinteto S.A. Exatamente. Ei, Sambaí, Quinteto S.A. O que essa molecada, o que esses jovens aí estão tocando, não é brincadeira, não. Eles já estão, inclusive, com banda de apoio e tudo. Eles são diferenciados. Quero mandar aqui um abraço para os meus amigos, todos do Sambaí, ou melhor, do Quinteto S.A., perdão, que eu conheço há muito tempo, né, por isso que às vezes a gente acaba ainda citando, mas é, é Quinteto S.A., tem um bonito ônibus e tudo, viajando o Brasil inteiro. Já fizeram shows nos Estados Unidos e por aí vai. Ninguém segura mais essa turma aí do Quinteto. Um abraço para o Rodolfo, para o Serginho Brasil e toda a turma. Valeu, galera. Olha só, agora, mudando o semblante de sorriso para indignação, que passou pelo centro da cidade e também pelo sul da ilha no último final de semana, não sorriu, não. Ficou indignado. Quer saber por quê? O Tiago conta. Vem daí, Tiago Pires, o que aconteceu nesses lugares aí? Montanhas de lixo pela cidade, espalhados pela cidade. Pode colocar as primeiras imagens aí no centro da cidade. Filipe Schmidt, um telespectador mandou para a gente, Cleito, essas imagens que mostram, daqui a pouquinho já vai aparecer aí para vocês verem, a montanha de lixo aqui na cidade. E também, aí ó, vocês já estão vendo aí, olha só o acúmulo de lixo presente, ó. O telespectador enviou para a gente, a gente está registrando. E os comerciantes, exatamente, Cleito, os comerciantes fazendo ali, tentando ajudar ali nessa questão do lixo. Agora, vamos mostrar também para vocês, não é só no centro, viu, que foi essa questão toda desses flagrantes. Tem uma outra imagem para a gente, que é um acúmulo lá no Morro das Pedras, em frente à Concap. Olha o que tinha de lixo espalhado por aí, isso. Nós estamos falando do Morro das Pedras, em frente à Concap. Em frente à Concap. Em frente à Concap, é de indignar, né? E essa situação toda, Cleito, aí o pessoal diz, o que está acontecendo? Por que esse monte de lixo pelo centro, pelo Morro das Pedras e tantos outros bairros, que já mandaram também vídeos para a gente? Bom, em contato aí com o Citrazen, que é o Sindicato dos Trabalhadores, o acúmulo de lixo, abre aspas, né, eles explicam, o acúmulo de lixo da cidade tem um culpado, o prefeito Topazio, que se recusa a renovar o acordo coletivo dos trabalhadores da Concap, sem retirar aí, sem retirar os direitos da categoria. Ou seja, Cleito, essa greve que acontece desde o dia 1º, ou seja, quarta-feira, começou por volta das 10 horas da manhã, está já deixando resquícios. E os resquícios não são pequenos, não. É isso que a gente está vendo na tela aí, Cleiton. E sempre quando tem uma festa, né, parece algo impressionante. Exato. Porque tem muita sujeira aí, ó, nessa montanha, de lixo de pessoas que foram para o Folianópolis... Perfeito. ...e saíram pelas ruas da cidade com o copo na mão e jogando. Perfeito, Cleiton. Isso mesmo. E ajudou a ficar desse tamanho aí, ó. Exatamente. Que situação, meu irmão. Agora, como é que está o cenário e as últimas atualizações? Vem comigo aqui, Dilnei Pacheco, sobre essa greve da Concap. A gente vai falar ao vivo, movimentando a nossa reportagem. A Angélica Varaschini, inclusive, aconteceu um acidente que está relacionado à greve. E aí você se pergunta, como assim? A Angélica Varaschini vai explicar para a gente agora. Acidente? Lixo? Concap? Greve? Bom dia, Angélica. Bem-vinda. Boa semana. Bom dia, Cleiton. Uma ótima semana para você, para todos que estão acompanhando o Primeiro Impacto. Essa junção toda. E é por isso que a gente veio aqui no Monte Serrat. Porque, olha só, o lixo já não passava aqui desde quarta-feira. E ontem, quando o caminhão, que foi contratado pela Prefeitura, terceirizado, já que a Concap está em greve. A Prefeitura de Florianópolis praticamente contratou 50 equipes para fazer o recolhimento de lixo. Principalmente daquela empresa terceirizada, que faz o recolhimento lá no norte da ilha. Passando aqui no Monte Serrat, o pessoal acordou com o barulho do caminhão de lixo, mas não da maneira que eles gostariam. Olha só, mostra aqui. O caminhão estava subindo aqui o Monte Serrat e acabou não conseguindo fazer tudo isso. Não conseguiu subir e acabou caindo, Cleiton. E olha só, batendo no carro aqui do pessoal. Mas quem vai contar para a gente essa história é a Sibeli, que mora aqui, que acompanhou tudo isso desde as 2h15, mais ou menos, né? Sibeli, que aconteceu. Conta para a gente como é que foi isso, o susto e principalmente, como foi essa madrugada onde o caminhão da Concap acabou batendo aqui no carro. Bom dia. Bom dia a todos. Às 2h15 da madrugada, a Bisa acordou com um estouro muito alto. Até ela achou que tinha sido uma moto, né? Pela inocência dela. E quando abriu a janela, se deparou com um caminhão atravessado na frente da porta da casa dela. E logo em seguida ela viu que o nosso carro tinha sido atingido. Foi nos chamar na casa, na residência de trás e falou, ó, bateram no carro de vocês. A gente veio de boa, mas quando chegamos aqui, se deparamos com um caminhão do lixo em cima do nosso carro. Foi, não sei dizer, um misto de sensação que eu tive, sabe? Assim, um alívio por não ter atingido a Bisa, que estava dormindo, mas uma enorme tristeza por um bem que a gente custou para conseguir, né? Pois é, e olha só, Ramon, o pessoal está limpando ali. Mostra como é o nome do senhor que está ali, o senhor César, que mora aqui. A Bisa, que a Sibeli falou, estava naquela janela ali, Ramon, mostra ali, ó. Naquela janela ali estava a Bisa dormindo. Bisa, vem aqui, vamos falar com a Bisa que está por aqui e não quer falar. A Bisa conversou com a gente antes porque ela tomou um susto, ela estava dormindo ali e realmente acordou com um susto. E olha só, é o carro da Sibeli que o marido dela utiliza para trabalhar. Eles estão pagando ainda e olha só, aqui perda total do carro, quebrou o eixo e o cheiro, Cleiton. E para quem está em casa acompanhando, vocês não podem sentir. Mas o cheiro que está aqui devido ao lixo, devido ao churume, é incrível. E, Ramon, vem para cá. Aqui também tinha um muro, né? Tinha um muro da casa que acabou o caminhão passando e derrubando. Sibeli, você volta aqui comigo. Acabou derrubando. E, Ramon, vem aqui que eu quero mostrar o seguinte, Cleiton. Porque olha o que aconteceu. Como o caminhão, ele desceu, ele imprensou no carro. O carro bateu aqui, ó. Vem aqui, Ramon. O carro acabou batendo aqui, ó. Prensou aqui, está até o sinal. Se não fosse isso, o caminhão ia cair direto na casa que tem aqui embaixo. E sei lá o que poderia acontecer. Sibeli, o que o pessoal falou para vocês? Porque vocês também aguardam uma resposta, né? Disso tudo. Sim. O motorista disse que eles não são acostumados com essa rota. Eles fazem o norte da ilha. Então, ele subiu. No que ele subiu, o caminhão já vinha com peso de lixo na traseira, né? Ele disse que ele subiu na troca de marcha, ele perdeu a frente do caminhão, inclinou até o carona dele, pulou fora do caminhão, quando viu que ia tombar realmente o caminhão. E se ele perdeu o controle, o caminhão veio de ré, bateu, quebrou todo o muro da casa e colidiu no nosso carro. Ele mesmo disse, foi palavra deles. A sorte é que tinha o carro de vocês, senão a gente ia parar na casa de baixo e foi o carro de vocês que parou o caminhão. E ele disse assim, a gente não tem noção dessa rota, nunca fizeram. Então, a gente estranhou que geralmente o caminhão da Concap sobe pela outra rua, a Vieira da Rosa, e desce por essa. E assim, a gente está esperando um posicionamento do gerente, que foi passado para nós. Veio um fiscal, ele disse assim, eu não posso tomar nenhuma decisão. E ele disse, a fala dele foi muito, não sei dizer a palavra, mas assim, dizer para nós que só pode atender no horário comercial. Ou seja, vocês vão ter que esperar às nove da manhã para ver o que vai acontecer. Sim, para ver o que eles vão dizer, quando vão pagar, porque meu marido depende disso para trabalhar. É o meio nosso, né, de transportar nossas filhas para o colégio, e ele trabalhar e ganhar nosso dinheiro, né, no dia a dia. Pois é, e fica complicada essa situação, né, Cleito? Mas a nossa produção, hoje pela manhã, já entrou em contato com a Concap, que deu uma resposta em relação a isso. Então, vamos conferir. O que acontece é uma repetição, né? O sindicato que controla a Concap acaba tendo uma representatividade mínima e propõe greves na calada da noite, como aconteceu com essa, numa véspera de feriado, onde a tem os quatro eventos na cidade, com mais de 150 mil pessoas, e isso não é uma coisa que ocorre de vez em quando, assim, de dois em dois anos, três em três anos. Não, é todos os anos, são duas greves, a média, né? E está na hora de se parar com isso, de se ter uma atitude, primeiro, mais rigorosa, tanto da justiça quanto da prefeitura, em relação às penalidades que são atribuídas. E esse foi, então, o Roberto Costa, né? Coordenador-geral do Movimento Floripa Sustentável, na verdade, falando um pouquinho dessa situação, que, como ele mesmo frisou, não é de hoje que acontece, né? Essas graves. E agora, Sibeli, então, é esperar realmente essa situação, ver o que vai acontecer, porque é um grande prejuízo para vocês no carro e também para o pessoal da casa. Afinal de contas, o muro foi derrubado. E aí, sim, então, agora vocês vão ter que esperar até às nove da manhã para ter uma resposta. Sim, até às nove da manhã, que é o horário comercial que eles falaram, né? E uma enorme tristeza. Um alívio por não ter nenhuma vítima, né? Assim, mas enorme tristeza porque é um bem que a gente custou para conseguir, né? Estamos esperando a resposta deles para ver o que eles vão falar para nós, né? Vamos esperar. No princípio, eles alegaram que foi freio. Freio não foi, que nós temos vídeo, o caminhão segurou o freio muito bem, com o guincho depois. Foi negligência. Negligência mesmo, por não ter noção dessa rota, né? E colocar pessoas que não são acostumadas. Sibeli, obrigada. A gente sente muito, esperamos que essa situação realmente se resolva. E é isso, Cleiton, a greve da CONCAP continua. E agora, com mais essa situação aqui no Monte Serra, que vocês podem perceber que não está nada fácil. Vamos ver e, claro, que nós vamos acompanhar todo esse movimento do que vai acontecer na greve da CONCAP. Volto contigo no estúdio. E aí fica o cenário do senhor ali, limpando a casa depois desse acidente que acabou acontecendo e o carro que a família usa para trabalhar, bastante danificados. Meu pai do céu, que situação, hein? Daqui a pouco a gente volta a falar desse assunto e outros também aqui no nosso Primeiro Impacto Santa Catarina. Vamos mudar o foco agora, mas também é uma informação que interessa ao povão, principalmente as famílias em todo o Brasil. Pisou no bolso, hein? É, rapaz. O preço do arroz subiu 16% em todas as regiões do país. Está pesando, não está, não? Em Joinville, no norte do estado, a maior cidade de Santa Catarina, o pacote de 5 quilos... Ah, não acredito. É sério isso? O pacote de 5 quilos chega a custar 30 reais. Aí dói, né? Roda. Ele é indispensável no dia a dia dos brasileiros, mas nos últimos meses tem pesado no bolso. Mesmo assim, na casa do Ivo, não pode faltar o arroz no prato. Já não ganha muito, né? E ainda todo mês aquele aumentinho daqui, aumentinho... Ah, tá, promoção disso, promoção daquilo. O preço do alimento disparou. E cada vez que o consumidor vai ao mercado, nota a diferença. Subiu bastante, um pouco, não muito, mas já subiu bastante. Tem que sempre que ter o arroz. No almoço? No almoço, na janta, tem que ter. Não importa o preço do arroz. Tem que trabalhar e fazer valer a pena, né? O cara não vai morrer de fome, né? Existe uma explicação para este aumento no preço do quilo do arroz. Segundo os economistas, essa alta está relacionada a dois fatores. O excesso de chuva, que está atrasando o plantio nas regiões produtoras e o período da entre safra. Além do mais, a gente tem alguns fatores políticos e também geopolíticos que acabam impactando, que é a variação no preço do petróleo e do dólar, que também impacta na cadeia logística, e isso também oscila nos preços. Em 12 meses, o arroz ficou 16% mais caro, segundo a Associação Brasileira de Supermercados. O pacote de 5 quilos varia entre R$ 22 e R$ 35. Também houve oscilação no preço das frutas e verduras. Em algumas regiões, o acréscimo foi de quase 100%. Então, a gente acaba fazendo aquele equilíbrio nos produtos para não ser tão impactado pela elevação do preço de um produto específico. Pois é, está aí a situação, 7 horas e 17 minutos. E o motorista de aplicativo viveu momentos de terror quando foi rendido por criminosos que deixaram em uma rodovia, ou deixaram em uma rodovia após roubar R$ 400 e seu veículo no último sábado em Lages, na Serra Catarinense. Segundo a polícia, o crime foi cometido por uma dupla que solicitou a viagem e anunciou o assalto. A vítima relatou à polícia que os criminosos pediram para ser levados até a área central do bairro Santa Mônica. No entanto, tempo depois, a dupla anunciou o roubo, sendo que um deles estava armado com uma faca. Em seguida, os criminosos cobriram o rosto do motorista com um capuz e o amarraram antes de abandoná-lo na antiga BR-2. Durante a ação criminosa, eles levaram seu celular, R$ 400 em dinheiro e também o seu veículo. A polícia militar conduziu buscas na região, mas não localizou os homens. Pelo menos por enquanto. Diante dos fatos, um boletim de ocorrência foi registrado para as devidas providências. O pessoal de Lages vai acompanhar com certeza. 7h18, vem comigo aqui, Dionei. Depois de oito anos, oito anos, a marcha para Jesus voltou para Florianópolis. Olha só quanta gente. Milhares de pessoas de todo o estado se reuniram para louvar, cantar e adorar Jesus Cristo. A repórter Angélica Varasquine e o Nereu Filho acompanharam de perto. Roda. Um mar de pessoas, motos e trio elétricos tomaram conta de Florianópolis. Fé, crença, adoração e muito amor. As mãos levantadas aos céus, louvando a Jesus. É, eu venho toda a vida e contei, eu sempre venho. É maravilhoso. E tu trouxe a filha também? É a filha? Não, minha sobrinha. Trouxe ela? Sim, a dela é a primeira vez. E aí, o que tu já tá achando? Tá achando bem legal. Trouxe a família toda, lá da nossa igreja. Minha pequena tá aí junto. Tem que estar sempre com a gente. Estamos todo mundo aí. Somos lá da Assembleia de Deus da Nova Aliança, lá no sul da ilha. O que representa pra vocês a marcha? Ah, esse movimento pra Jesus é sensacional, né gente? Eu acho que tem que ter até pra mostrar pro povo que a gente tá aqui pra trazer a glória de Deus pra cidade, né? A marcha para Jesus que retorna a Florianópolis para que o povo andasse em união, independentemente da religião. A marcha representa a unidade. Jesus fez uma oração pedindo que o seu povo andasse em união. E a marcha representa isso. Nesse dia, a gente deixa de lado as placas de igreja, tudo pra se reunir numa só fé. Numa organização de todas as igrejas com o apoio da Prefeitura, um dia maravilhoso é uma oportunidade que o povo tem de vir à rua, louvar Jesus Cristo, pensar em coisas positivas, achar um propósito na vida. E é com muita fé, animação e louvor que cerca de 80 mil pessoas saíram do Parque de Coqueiros rumo ao Baneário Estreito, na Marcha para Jesus, que volta a Florianópolis depois de oito anos. E a partir de agora é considerado patrimônio cultural de Santa Catarina. Representa a valorização das igrejas, da população. Isso faz com que a nossa religiosidade, a crença em Deus, a nossa fé, o estado de Santa Catarina é um estado de fé, é um estado de pessoas que não se entregam, de pessoas resilientes, de pessoas que enfrentam, de pessoas que dão um bom exemplo. Então nada melhor do que nós legalizarmos para sempre na história de Santa Catarina essa Marcha para Jesus. Ao som de bandas nos trios elétricos, as pessoas caminharam cerca de 5 quilômetros. E o melhor, em um dia lindo, depois de semanas onde a chuva tomou conta do estado, o sol veio para coroar o evento. Tu viu? Impressionante, né? Choveu a semana inteira e hoje um sol maravilhoso desse. Não tem como não dizer que Deus não está no negócio, né? E no meio da multidão, a Helena de apenas três meses tomava sua mamadeira e já entrando no clima desde pequenininha na Marcha para Jesus. É muito importante, né? A gente desde o início mostrando Jesus para ela e ela participando depois de oito anos é uma alegria para a gente. De bebês aos mais velhos, seu Alves, de 71 anos, fez questão de estar presente, comemorando a volta da Marcha a Florianópolis. Glória a Deus, que venha a Marcha. Floripa merece isso. Todo o Brasil, essa nação, tem um povo assim meio cabisbaixo, mas Jesus é o maior. Ele levanta tudo. Música e muita animação. E nessa junção de coisas boas, não poderia faltar a presença do programa Tarde à Nossa, do SCC SBT, com o Laércio e a dona Maricotinha, que subiram ao palco e fizeram a festa. E a gente está muito feliz de fazer parte desse momento maravilhoso. Ficamos bem felizes e parabéns à organização pelo grande evento que foi o Marcha para Jesus. Beijão! Que Jesus abençoe! Jovens, adultos e idosos. Uma mistura de gerações, raças e crenças, unidos por um único propósito. O amor a Jesus Cristo. Música e isso não tem preço, né? Até porque quando a gente deita a cabeça no travesseiro e levanta, a gente tem que agradecer a ele pelo dia que a gente teve, pela família nossa, que ele segue abençoando. E é legal de ver a união de todas as igrejas, evangélicas, católicas, com o mesmo propósito. Bonito de ver. Pena que o palco improvisado, que se transformou em altar, em um determinado momento, virou palanque político. Aí não é legal. 7 horas e 23 minutos. Lembra que noticiamos aqui no Primeiro Impacto, na última sexta-feira, sobre um acidente. Que tirou a vida de uma pessoa na ponte Colombo Salles? Triste, né? Ele era um empresário gaúcho de apenas 31 anos de idade. O Tiago Pires está chegando agora e tem mais informações, Tiago. É isso, Cleiton. Foi na sexta-feira pela manhã, a gente noticiou por aqui. Foi identificado, viu? Felipe Kirsch, 31 anos, tem a foto dele, empresário. Ele era muito conhecido no meio dos motorhomes. Até porque ele tem uma empresa lá em Novo Hamburgo, onde ele residia, né? A Kirsch Motorhomes, que também tem uma filial aqui em São José. Há mais de 20 anos ele tem esse tipo de mercado. E ele é muito conhecido nas redes sociais porque ele fazia vídeos sempre incentivando o uso, né? E a compra desses motorhomes. Tinha mais de 80 mil seguidores. Por isso abalou bastante aí, porque é uma pessoa muito conhecida. Agora, Cleiton, as informações da polícia rodoviária é de que o carro aquaplanou na Colombo Salles e bateu naquela defesa de ferro, defesa de ferro que tem ali. Isso fez com que dois motoristas que estavam descindo não sofreram ferimentos, mas ele não estava no cinto de segurança, não estava usando. Por isso, morre Felipe Kirsch, de 31 anos, nesse trágico acidente ali na Colombo Salles, Cleiton. Tristeza, hein, Tiago? Tristeza. Estava sem o cinto de segurança, né, rapaz? Isso pode evitar muita coisa. Aliás, para falar sobre a importância do uso do cinto de segurança, a gente está recebendo aqui o Murilo Vesselin, que é um parceiraço nosso. Bom dia, Murilo, tudo bem? Bom dia, Cleiton. Bom dia a todos que assistem. O colaborador aqui do nosso programa sempre participa com questões relacionadas a trânsito, inclusive. O Murilo, como instrutor de trânsito, vai falar para a gente agora, e a gente tem uns vídeos aí, sobre a importância de usar o cinto de segurança na parte de trás. Poucas pessoas usam, infelizmente, né, Murilo? Exatamente. Cleiton, o CTB, ele não distingue quem tem e quem não precisa usar o cinto, né? Então, o artigo 65 do CTB é muito claro. É obrigatório o uso do cinto de segurança para condutor e passageiros em todas as vias do território nacional. Então, não existe exceção nessa regra. A exceção há, no caso do transporte coletivo urbano, são outras questões, mas num automóvel tem que usar, independente de ser no banco da frente ou no banco de trás. Agora, Murilo, para frisar muito bem o que você está falando, da importância de colocar na prática o resultado que pode trazer quando o assunto é preservar uma vida, a gente tem imagens aí, a Tina está rodando junto com o Gabriel, olha aí, olha só, simulando quem está no banco de trás de um passageiro que não usa o cinto. Olha só a pancada aqui, Murilo. Relata para a gente o que isso pode provocar, velocidade, impacto, enfim. Exato. Então, vamos imaginar uma pessoa que tenha entre 80 e 90 quilos de peso e o veículo esteja transitando a uma velocidade aproximada de 80 km por hora. Quando se choca num objeto fixo, como essa imagem que a gente está vendo ali, essa pessoa acaba assumindo um peso como se fosse perto de uma tonelada. Nossa Senhora! E aí vai acabar esmagando o condutor ou o passageiro do banco dianteiro, né, que tiver com o cinto de segurança. Então, a pessoa na frente está com o cinto, quem vem atrás acaba esmagando e pode morrer todo mundo. Inclusive, né, a gente tem um fato aí até para ilustrar e colocar, enquanto a gente está vendo as imagens. Por exemplo, o cantor Cristiano Araújo, em 2015, ele estava no banco traseiro com a namorada. Ela foi arremessada. Sim. Por ela não ter um porte físico muito avantajado. Exato. Ter pouco peso, podemos colocar assim, jovem, ela foi parar fora do veículo. Ele ficou dentro do carro, tipo, até você estava comentando ontem comigo, tipo uma batata, né? Isso. Um saco de batata girando, né? Um saco de batata girando dentro do carro. Ele saiu andando, só que ele não teve a princípio e a priori, tu olhava para ele, nenhum ferimento. Mas, tem muita gente que acaba falecendo por hemorragia interna, devido a esse tipo de acidente, né? Exato. Como o carro capotou algumas vezes, eu não lembro exatamente quanto, já faz algum tempo, né, que isso aconteceu. Aconteceu, ele teve alguns órgãos prejudicados e isso acabou provocando a hemorragia. Talvez, na hora, a adrenalina não deixou ele sentir a dor, ele achou que estava bem, saiu do carro e foi em busca da menina e tentando socorrê-la. Na verdade, ele também estava numa situação bem grave e não se deu conta disso. Estava acompanhando a matéria, até que te encaminhei do SBT para a gente finalizar, do SBT Nacional, que quando você está no banco da frente, a possibilidade de você sair com vida ilesa é uma, usando cinto. E atrás, usando cinto, a possibilidade de você sobreviver seria um tipo de lesão, chega a 75%. Perfeito, é bem isso aí. Então, você vê a importância que é. Sim, 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 sim. Se me permite, Cleiton, eu gostaria, inclusive, de acrescentar, não só para automóvel, né? É muito comum a gente ver ônibus de turismo, ônibus de viagem, às vezes um tombamento, uma saída de pista, que a gente olha, bom, só tombou, o ônibus está praticamente inteiro. Ah, foram seis óbitos, dez óbitos, mas por quê? Porque as pessoas não estavam usando cinto de segurança. Tem que usar, né? E a multa é quanto, se não usar e for pego? É uma infração de natureza grave, cinco pontos na carteira do condutor e quase 200 reais aí de multa. E um recado para quem pega muito Uber, aplicativo, qualquer um que seja aí de motorista, desse tipo de situação, é importante você pedir para o passageiro usar, né? Porque tem gente que não pede. Perfeito, perfeito. Eu peguei dois aí que pediram, usa o cinto. Opa, gostei, amigão. Claro, com certeza. É muito importante para a segurança de todos, não apenas de quem está no banco de trás. Tá certo. Murilo, obrigado, hein? Eu que agradeço a oportunidade. Um bom dia a todos. Instrutor de trânsito, Murilo, sempre colaborando, volta e meia quando a gente precisa de um assunto de trânsito. Tá aqui a nossa figura que sabe muito. Grande, Murilo. E parabéns, ontem completou 45 anos de idade. Obrigado. Coisa linda, Murilo. Valeu. Olha só, quer saber como é que fica o tempo aí na sua cidade? Abriu a janela hoje? Vamos lá, a gente abre para você colocando algumas cidades aqui, ó. Vamos lá, Floripa, Sol Entre Nuvens, 22 a máxima, Lages, 23. Riqueza, 29. Pô, município com nome bacana, hein? Riqueza, lá um dia ensolarado. Chavantina, 26, dia ensolarado também. 7 horas e 29 minutos, mais quatro cidades aí, girando para você. Sangão, 22, sol entre nuvens, 3 de maio, 26 a máxima, sol entre nuvens também. São José na Grande Floripa, mínima de 11, máxima de 24 graus, sol entre nuvens. E o mesmo cenário para Santa Rosa do Sul, 12 a mínima e 25 graus a máxima. Daqui a pouco, o Peter Schoer traz a previsão completa para você em todo o estado de Santa Catarina. Você aí de casa, que quer trabalhar na alta temporada e não tem onde deixar o filho, olha só que boa notícia. A partir de hoje, começam as inscrições para o programa Educar no Verão 2024. O serviço voltado para crianças, cujos pais ou responsáveis trabalham no mês de janeiro. Como funciona o programa? A Angélica Varasquini está lá e vai trazer detalhes para a gente agora, como é que funciona, enfim. Tudo certinho. Vem daí, Angélica. Isso mesmo, Cleiton. Uma boa notícia, né? Na verdade, isso já acontece há vários anos aqui em Florianópolis e agora volta em 2024 para organizar, para dar essa educação para as crianças, para os pais que têm que trabalhar em janeiro, não têm onde deixar o filho, então vem o Educar no Verão, que é extremamente importante. Agora, a gente está aqui na creche Almirante Lucas, que é uma das unidades que serão atendidas, que vão receber esses alunos no verão. Mas quem está aqui comigo, que vai trazer todas as informações para a gente, é o Eduardo, que é subsecretário de gestão e operações educacionais. Eduardo, hoje começam as inscrições, mas antes disso, como é que funciona o Educar no Verão? Bom dia. Bom dia, bom dia a todos. O Educar no Verão é um programa da Rede Municipal de Ensino para as crianças matriculadas na educação infantil, em especial que estão matriculadas nesse ano nos grupos 2, 3, 4 e 5. E ele funciona no mês de janeiro para aquelas crianças cujos pais vão trabalhar, os pais ou os responsáveis vão trabalhar no mês de janeiro. Ele é um programa educativo, então a gente precisa frisar isso, que é um programa educacional para todas aquelas crianças que estão matriculadas, mas claro que são feitos trabalhos diferenciados com as crianças, oportunidades diferenciadas, trabalhos lúdicos com água, enfim, para poder ter um verão um pouco mais tranquilo. Eduardo, e são 9 unidades que vão atender essa demanda. E as inscrições começam hoje e vão até quando? Isso mesmo, são 9 unidades distribuídas em todas as regiões da cidade e as inscrições iniciam hoje, 10 horas da manhã, online, no site da Prefeitura e vão até meio-dia de quarta-feira. Então, dia 8, quarta-feira, até meio-dia as inscrições online. No entanto, aquelas famílias que deixaram para a última hora têm até as 16 horas daquele dia, da quarta-feira, para poder validar aquela documentação. É importante, as duas etapas são obrigatórias. Se fizer a inscrição online e não validar, aquela inscrição não é efetivada. Quando você fala em validar a inscrição, é que os pais têm que comprovar que realmente vão trabalhar no período de janeiro. Então, tem que levar a documentação para uma dessas unidades. Perfeito. Então, a família vai ter que apresentar um comprovante de atualização vacinal e também a declaração do empregador, uma declaração comprovando que vai trabalhar no mês de janeiro. Sem isso, a inscrição não vai ser validada. E o Educar no Verão acontece todo janeiro, todo mês de janeiro? Como é que vai funcionar, Eduardo? O Educar no Verão ocorre do dia 4, o atendimento para as crianças do dia 4 de janeiro até o dia 30 de janeiro. Então, praticamente todo mês, ali retoma as atividades dia 2, os professores chegam na unidade 2 e 3, fazem o planejamento, as crianças a partir do dia 4 e vai até o dia 30 de janeiro o atendimento. Valeu, Eduardo. Obrigada pelas informações. Então, Cleiton, principalmente para os pais que vão trabalhar no período de janeiro, não podem perder o prazo das inscrições. Começa hoje meio-dia, né, Eduardo? Hoje meio-dia e vai até quarta-feira. Então, até meio-dia também. E depois, é 10 da manhã. Hoje, 10 horas da manhã. Começa hoje às 10 horas da manhã. E vai até quarta-feira, meio-dia, para validar, para levar essa documentação até às 4 da tarde. Lembrando que as inscrições são feitas no site da Prefeitura. Lá também tem todas as unidades onde os pais podem levar esse documento. Uma boa ideia para deixar os filhos também bem encaminhados no verão para quem vai trabalhar. Cleiton, volto contigo. Legal, Angélica. Boa, boa iniciativa, bom recado aí para você, papai e mamãe, que precisa nessa alta temporada. Olha, neste domingo teve início do Enem 2023, que está sendo realizado entre os dias 5 e 12 de novembro. No primeiro dia de prova, ontem, os participantes fizeram as questões de linguagens e códigos, ciências humanas e também redação. Imagens aí do nosso querido Ramon Kaminsky, que fez ontem para a gente. No segundo dia, no outro domingo, as provas são de ciências da natureza e também matemática. Nos dois dias, a abertura dos portões será das 12 horas e o fechamento às 13, pelo horário de Brasília. É proibida a entrada do participante após o fechamento dos portões. O início da prova está marcado para as 13 horas, nos dois dias. 13 e 30, perdão. Confirmando, 13 e 30, nos dois dias de prova. Mas o horário de encerramento é diferente. Ontem, por exemplo, as provas terminaram às 7 horas da noite. E no dia 12 de novembro, no próximo domingo, será o encerramento às 18 e 30. As notas das provas podem ser usadas para concorrer às vagas no ensino superior público, pelo sistema de seleção unificada, SISU. Há bolsas de estudo e instituições privadas de ensino superior, pelo programa Universidade para Todos, o Prouni. E também há financiamentos do Fundo de Financiamento Estudantil, mais conhecido como FIES, para você ver a importância do Enem. E boa sorte para você que vai fazer a prova no próximo domingo. Agora vem cá, Odilei Pacheco, agora é hora daquele quadro que a gente adora, porque aqui a gente tem o Zap e tem também o Fala Povo, muito importante. Roda! Cidinha Bononi, hoje eu sou aposentada. Eu queria dizer que eu estou muito satisfeita de passear aqui no centro. Já há algum tempo que eu circulo com minha irmã que está aqui e veio várias vezes. E eu estou muito feliz da restauração que está sendo feita aqui. É muito bonito de receber os visitantes, turistas com esse ambiente preparado. Oi, Dalinda! Olha só, quero dar um recado aqui, muito importante. Você, de qualquer lugar do estado de Santa Catarina, você pode fazer um Fala Povo através do vídeo do seu celular. O Zap é esse que aparece na sua tela aí, o 489-9162-2676. Você faz o vídeo, aí a gente toca a corneta ou o sininho por você, tá bom? Então você, de qualquer ponto do estado de Santa Catarina, manda Zap, manda vídeo aí, faz o seu Fala Povo pra gente no 489-9162-2676. A corneta e o sininho é por nossa conta. Vamos agora até o portal ECC10, porque temos aviso importante sobre o trânsito da BR-153 entre Irani e Porto União. Quem vai dar o recado pra gente agora é a Giovana Pacheco. Bom dia, Giovana! Bom dia, Cleiton. Bom dia pra todo mundo que está nos assistindo. Exatamente, Cleiton. Esse trecho da BR-153 entre Porto União e Irani sofreu um bloqueio total neste sábado, porque estava com problemas de infraestrutura e tinha risco até mesmo de colapso, Cleiton. Só que o Denit informou agora de manhã, agorinha mesmo, acabou de mandar pra gente, que agora eles têm um novo trecho alternativo pra evitar aquele trecho que está bloqueado, né, Cleiton? Então esse trecho é entre o quilômetro 47 e 49 por uma estrada rural e aí a única coisa é que o trecho acaba aumentando em 7 quilômetros o trajeto. Então pra quem for pegar essa parte, é bom sair antes, se organizar, porque pode perder um tempinho a mais aí fora do programado. E, Cleiton, só pra lembrar que o ponto entre Água Doce e Irani segue totalmente bloqueado, então é bom ficar atento. E a gente, claro, segue acompanhando, porque o Denit falou que está trabalhando bastante pra trabalhar, né, nessas obras emergenciais e retomar o trajeto ali na BR-153. E, Cleiton, quem quiser acompanhar também, né, é só acessar o portal scc10.com.br. Agora, Giovana, pra falar em trânsito, teve gente aí no final de semana que pegou um trânsito diferente e levou também uma companhia ou companhias diferentes. Gente, uma caroninha. Eu tô curioso pra saber que carona foi essa, foi pelo mar, foi pela terra. Como é que foi? Cleiton, foi pelo mar e, olha, eu achei super engraçada essa imagem. Dá uma olhada que vai rodar aí na tela. Um homem foi flagrado na beira-mar norte, aqui em Florianópolis, andando de stand-up. Isso já é uma delícia, né, com essa vista, esse final de semana que teve sol e tudo, mas o engraçado é que ele tava com quatro cachorros, com quatro cachorros em cima do stand-up. Olha só. Eita! Cachorrada reunida, hein? É. E todo mundo com o portadinho, né? Pois é, pois é. Então, pra quem quiser ver essa matéria completa, né, é só acessar o portal. E, Cleiton, quem não ia gostar, né, de andar de stand-up nesse diazão de sol? É verdade. Eu que peguei muita onda, Giovana, o Tiago Pires não acredita? Abre o microfone do Tiago aí. Tu vai insistir nisso aí? Hoje é o dia do sorriso, eu que peguei muita onda, vou falar. Não é fácil ter equilíbrio igual essa meninata, essa cachorrada, não. Eu até conheço do assunto, que eu peguei muita onda, esquerda e direita. Meu Deus. Não acredito, Tiago. Será que eu acredito também, hein, Tiago? É, mas o equilíbrio ali foi impressionante, hein, Giovana? Pois é, foi impressionante. Ainda com quatro cachorros, não era um, nem dois, nem três. Eram quatro cachorros, é muita coisa, né, Cleiton? É verdade. Agora, resta saber quem é que estava na frente. Quem está na frente é o que manda, né? Vocês vão pra trás aí, ó. Aqui que manda o sujo. Passe a mim. Valeu, Giovana. Tá lá no portal o vídeo, quem quiser ver de novo, né? Exatamente. scc10.com.br, Cleiton. Valeu, Giovana Pacheco, direto do portal SCC10. Vem comigo aqui, Giovana Pacheco, ou melhor. Vem comigo aqui, ô Tiago Pires. Ajuda aqui, já que tu não acredita que eu peguei onda. Vem nessa onda. Vamos na onda do Zap, Tiago? Bora! Vamos dropar essa onda? Só se for agora. Então vai. Billy! Bom dia, meu amigo. Estou assistindo vocês. Aproveitar hoje a minha folga. O circo está de folga. É, o circo aquático. É, o circo aquático. É, o Billy do circo aquático, ó. Quando precisar de vocês aqui, bom trabalho, meu querido. Que Deus abençoe. Você recebe sua família. Abençoe. Eu não fui ainda no circo, eu vou outra vez. Eu já fui, legal. Isso que é muito legal, né? Pô, eu gosto de circo, adoro, né, cara? A gente tem que valorizar a cultura circense em qualquer lugar. E realmente uma turma muito guerreira. Valeu, Billy, tamo junto. Olha o xará aí, ó. Cleiton de Souza de Palhoça. Bom dia, Cleiton. Boa semana pra nós, Cleiton, praia do sonho. Valeu, meu querido. Lá rola a onda, que eu tô sabendo. Vai. Arino Seyfert. Bom dia, Cleiton. Eu e minha esposa e minha filhinha na Cecília passeando. Alô, senhor Arino. Família linda, hein? Beijo no coração de vocês, hein? Coisa linda, foto bacana. A Maria Aparecida de Floripa. Bom dia, pessoal do Primeiro Impacto. Acho interessante que quase todo trabalhador faz greve. Enfermeiros, professores, policial já fez. Mas ninguém malha tanto quanto malham a CONCAP quando faz. Ninguém gostaria de ter o seu salário diminuído ou tirar os seus direitos adquiridos ao longo dos anos. Pois é isso que o senhor prefeito quer fazer com a CONCAP e com os professores aposentados e também os da ativa. Ele deveria começar diminuindo o dele. Maria, muito obrigado pelo seu zap, pela sua opinião aqui no nosso Primeiro Impacto Santa Catarina. é muito importante nesse espaço democrático, viu, Maria? Obrigado de coração. Tem mais zap aí? Vai! Tem o Paulo Roberto. Bom dia, meu amigo Cleiton. Que maravilhoso é ter essa liberdade de poder adorar o nosso Salvador Jesus Cristo. Que o senhor, Jesus Cristo, te abençoe grandemente, sua vida e sua equipe. E falando aí da matéria da Marcha para Jesus, Cleiton. E a foto não poderia ser melhor, né? Que linda, né? Com a nossa pequenina ali, já adorando aí Jesus. Coisa linda, rapaz. Muito legal. Tem mais aí? Olha só o Ademir Inês. Bom dia para nós aqui em Lages. Ademir Inês. Deus abençoe a todos. Valeu, Ademir. Tamo junto, querido. E a Inês também, né? Vai! A Rosane. Bom dia, Cleiton. Bom dia, Thiago. Boa semana para vocês. Manda um abração para a minha tia Alba Rosa de Palhoça, que está de aniversário hoje. Grande abraço aí. Valeu. Alba, parabéns! Assoprando velhinhas, hein, Alba? Deus abençoe aí, você e toda a sua família. O Marcos, a Celino de Lages, sou de Lages, mas acho que a Concap abusa da linda Florianópolis. Todo ano a mesma coisa. Passou da hora de colocar outra empresa para prestar serviços. Essa pressão anual é vergonhosa, a opinião também do Marcos, e a gente agradece nesse espaço democrático. Agora, a previsão completa do tempo com o Peter Schoen para essa segunda-feira, antes de abrir daquela janela. Coisa linda! Blumenau, 18 graus a temperatura, tempo nublado lá. Chega mais, Peter. Boa semana! Bom dia para você, Cleito. Bom dia para todos que nos acompanham aqui na programação do SBT. Hoje, um dia com um tempo bom em praticamente todas as regiões. Nós estamos aí com a interferência de uma área de alta pressão que acaba bloqueando a formação de nuvens carregadas e proporciona um dia de tempo bom, um dia de tempo firme. Vai ter um que outro momento, assim, de maior nebulosidade, mas o tempo é bom. A temperatura, ela sobe gradualmente. Provavelmente que hoje a máxima, ela deve ficar próxima da casa aí dos seus 28, 30 graus no oeste, meio oeste, 25 na Serra, Planalto Norte e uns 25, 26 no litoral e Vale do Itajaí. Então, o tempo é bom em praticamente todas as regiões e a condição de chuva, ela é muito pequena. Então, terça, quarta-feira, repete a dose. Mesma situação, só que com temperaturas mais elevadas, né? O vento do quadrante norte e nordeste acaba contribuindo no processo de elevação de temperaturas. Então, terça, quarta, com tempo bom em temperatura próxima, acima dos 30 graus. E provavelmente que na quinta, sexta e sábado, volta até aquelas pancadas com trovoadas mal distribuídas de verão, que acontece preferencialmente à tarde e à noite, ou seja, não é ruim o tempo todo. E no domingo, volta a ter a condição de chuva generalizada em todas as regiões por conta do deslocamento de uma frente fria. Um forte abraço para você, Cleito, tudo de bom e até logo mais. Meteorologista Peter Schoi com a previsão do tempo. Valeu, Peter. Obrigado pela sua participação. Bora tomar um café? Fecha aqui, meu jovem. Vamos lá. O barulhinho, Guto? Barulhinho. Não dá ganho no barulhinho. O Tiago fala aqui no ouvido, qualquer dia ele vai manchar a camisa. Para de secar, rapaz. Intervalo já voltamos, bom café. Praia do Campeche para você agora. Olha o cenário, 7 horas e 48 minutos. Sol raiando lá e amareta alta, hein? A faixa de areia quase sumindo ali praticamente. Eu acredito que a praia também do Morro das Pedras lá deve estar com um cenário diferente aí. Ou melhor, semelhante, né? Com pouca faixa de areia. E tá rolando umas ondas ali, viu, Tiago Pires? Abre aí, Guto. Tiago? Era essas aí que tu surfava? Não, isso é pequenino. Isso é marola. Pouquinha coisa, né? Isso é marola. No meu caso era 1,5m, 2m. Às vezes rolava o tubinho também, né? Tô vendo, tô sabendo. Já pegasse o tubinho, não? Não. É, rapaz. É a consagração. É? O tubo é o gol de bicicleta. Você já pegou? Você posiciona. Como é que é? Faz aí. Meu Deus do céu. Agora não dá pra se abaixar muito, mas era mais ou menos assim. Vamos pegar qualquer hora uma onda junto? Bora. Um short Lock John. Bora. Bora lá. Eu já tenho uma sunga. Branca? É branca. Olha só, Chapecó lançou a programação especial de Natal. Puxa vida, já estamos falando de Natal, hein? Isso mesmo, além da decoração, que este ano vai contar com novidades. A abertura vai ser realizada com um show de graça para o público na Praça Central. Felipe Bastos conta pra gente. Vem daí, Felipe. O padre Fábio de Melo vai ser a atração principal do Natal aqui em Chapecó. O show de abertura está programado para o dia 10 de novembro, às 7 horas da noite, aqui mesmo, na Praça Coronel Bertazzo. Nesse dia vai ser inaugurada a nova decoração e iluminação da praça e da Avenida Getúlio Vargas. Outra atração anunciada foi o show da cantora gospel Isadora Pompeu, que vai se apresentar no dia 16 de novembro, durante a Marcha para Jesus. O desfile natalino está programado para o dia 3 de dezembro, às 7 horas da noite, na Avenida Getúlio Vargas. A gente pretende que as pessoas venham fazer a visitação, mas elas possam, ao longo dos anos, essa agenda vai ser aprimorada, mas assistir apresentações musicais, apresentações de danças, teatros, shows, enfim, uma série de eventos culturais. Também foi anunciada a chegada do Papai Noel em pelo menos oito bairros aqui de Chapecó. Já a tradicional casinha do Bom Velhinho deve receber, esse ano, aproximadamente 25 mil cartinhas para serem adotadas. Voltamos ao estúdio. Que legal, valeu Felipe, obrigado pela participação. Olha, por falar em Natal, o pessoal lá do norte da ilha, aqui em Floripa, né, porque o norte da ilha é distante aqui onde estamos, gostaria de ter um presente de Natal para acabar com as reclamações de quem passa pela Avenida Armando Calil Boulos, a SC-403, no bairro dos ingleses. Na rótula em frente ao Brasil atacadista, é uma dor de cabeça danada. Os motoristas reclamam da sinalização e que a rotatória ainda está confusa. Se para os moradores já é complicado, imagina na alta temporada, com milhares de turistas que vão circular pela Praia dos Ingleses e também Santinho. Angélica Varasquino e o Ramon vão contar pra gente agora. E voltamos aqui no bairro dos ingleses, no norte da ilha, para falar dela. A rótula dos ingleses, aqui na SC-403, que vem causando muita confusão e também reclamação de quem passa por aqui. A rótula foi implantada este ano e muitos moradores ainda estão confusos em relação ao funcionamento da rótula. A falta de alguma sinalização, de lombadas talvez, e é por isso que mais uma vez nós viemos ouvir quem utiliza, principalmente essa rótula. O Manuel é o presidente da Associação dos Moradores dos Ingleses. Nós já conversamos, sempre sou listo em atender o pessoal da SC-SBT. Continua as reclamações, Manuel, em relação à rótula? Exatamente. São inúmeras reclamações de moradores que transitam aqui há muito tempo e aí é que entra a confusão. Se os moradores que já transitam aqui há muito tempo têm esta preocupação e estão confusos com relação a essa rótula, imagina na alta temporada que o fluxo de trânsito é maior e essa mudança daqui vai trazer, com certeza, muito transtorno. Fora os acidentes que já relataram para mim que aconteceram no local. O que, principalmente, poderia ser feito para tentar amenizar essa situação? Na minha opinião, para que seja feita uma melhoria aqui neste local, é não ser feita essa rótula através desta pintura. E sim, eles fazerem uma ilha aqui para que o carro, quando se aproximar da rótula, consiga-se aperceber que, de fato, tem uma rótula ali e ele reduzir a sua velocidade. E quando eles fizeram a ideia de fazer uma rótula aqui, ela até foi muito bem aceita pela comunidade. Agora, da maneira que ela foi feita, com essa pintura no chão, ela não se torna viável. Assim como ali no ponto a seguir, em frente ao Angelone, que eles querem fazer a mesma rótula, da mesma forma, pintada. E ali ainda tem um ponto de escola muito confuso, vai ficar para os moradores. Imagina, então, para os turistas que nunca transitaram aqui, que vêm aqui pela primeira vez. Olha aí, ó. Já começou o trânsito aí e há muita confusão. Olha só, a gente testemunhou agora o fato de acontecer na nossa frente. Pois é, e nós viemos bem cedo aqui para também ver essa situação. Isso que aconteceu agora, essa situação do trânsito dos motoristas é constante. É constante, como a gente pôde ver. Quase aconteceu um acidente agora na nossa frente. Um carro e uma moto ali. E olha só como é que a gente consegue ver a situação toda confusa. Confusão comprovada pelo Marcelo Moraes, que mora há cinco anos nos ingleses. Falta de sinalização e de lombadas para diminuir a velocidade na SC403 também são problemas. Esteticamente falando, melhorou bastante, né? O que eu percebo é que gera uma confusão com os motoristas, porque por ser avenida, não tem nenhuma lombada elevada para reduzir a velocidade de quem está vindo na SC, né? E o trânsito continua igual, porque quem vem na SC tem que seguir reto, né? Ou retornar na SC. Não tem como virar para pegar outra avenida atrás do Brasil Atacadista. Ou seja, ao lado do Brasil Atacadista, o correto seria ter uma passagem também, que tirava esse fluxo aqui do período de pico, né? Que aqui acaba virando um caos. E talvez a sugestão também é criar, de frente do posto, uma rótula, né? A parte da rotatória mesmo, algo mais específico, mais claro, né? Não só nas tartaruguinhas, um canteiro. Aí a pessoa já vem de lá mais preparada, sabendo que tem que reduzir. Em nota, a Prefeitura de Florianópolis, por meio da Secretaria de Transportes e Infraestrutura, informa que está em fase de avaliação e instalação de lombo-faixas, próximas à nova rotatória do Brasil Atacadista, no trajeto dos ingleses. No momento, a equipe técnica considera os impactos das faixas elevadas em relação à fluidez do trânsito, e está comprometida em verificar se a instalação é necessária ou se o trânsito se ajustará naturalmente. A gente vê investimento para tanta coisa, né? Bom, em Chapecó tem muita rótula. Aquilo é rótula de verdade. Isso aqui é uma rótula, digamos assim, ó. Ó, vem comigo aqui, ó. É uma rótula imaginária, porque não dá para ver direito aqui, ó. Isso aqui não dá nem para chamar de rótula. Pelo amor de Deus, gente. E com chuva, se está chovendo mais muito, muito mesmo. Como aconteceu semana passada? Você acha que alguém vai conseguir enxergar aquilo ali? Não vai, né? Então cabe uma corneta. Cabe. Vamos tentar melhorar isso aí, porque olha, se já está complicado assim, imagina no verão, onde isso aqui se multiplica por 10 vezes. Esse cenário de tantas pessoas que procuram os ingleses. E também a Praia do Santinho e por aí vai. Vamos com o Zap agora? Vamos lá, para o outro telão, meu jovem Christopher. Olha aí, ó, Carmen. Bom dia, Cleiton. Ótima segunda-feira. Que Deus abençoe a todos. Abraço, Carmen Serraria. Valeu, Carmen. Obrigado pelo carinho. Boa semana para você também. Vai, Tiago. Antônio Miranda de Joinville, Cleiton. Bom dia. Ontem minha filha Carolina completou mais um ano. A família deseja muita saúde e felicidades. Miranda de Joinville. Abraço, parabéns. Um abraço para a galera de Joinville. Lamarte. Boa semana para os amigos do PI. Abraços de Dayana e Diego, que ontem estavam na Cachoeira da Costa da Lagoa, aproveitando o solzinho. É, ontem o dia estava lindo, lindo, lindo. Muita gente pegando aquele bronze. Vai. A Lindalva. Bom dia, Cleiton. Garopá, batendo para o bom hoje. Graças a Deus. Valeu, Lindalva. Valeu. O Juno, Juno Moto. Bom dia, uma ótima semana para vocês e para todos. Juno é o nome do namorado da Xuxa, o marido, né? Não sei. É o Juno, cantor, é. É Juno? É Juno. Souza Melo chegando. Bom dia para todos. Agradeço pelo dia maravilhoso e pela saúde que Deus me dá todos os dias. Bom dia para a equipe maravilhosa. Valeu, Souza. Valeu, Souza. E a Dai. Bom dia, meus amores. Que Deus abençoe a nossa semana. Beijos. Dai de Lages. Valeu, Dai. Pessoal de Lages aí, acompanhando em peso. Tem mais um? Apareceu ali, não? Apareceu o Jonathan ali. Bom, então vai. O Jonathan, bom dia. Semana abençoada para todos. Jonathan e família de Lages também ligada com a gente, Cleiton. É isso aí. Eu gostei da trilha. Aumenta aí, Guto. Tá empolgado. Tá empolgado. Vamos lá com o Caio Levanta. Bota aí na tela. Olha aí, Tiago. Caio Levanta. O que ele vai fazer? Escondidinho? Tá escondendo? Escondendo para dar um susto, é isso? Tá andando em cima do meio fio. Eu acho que é. Olha o equilíbrio. Ah, meu Deus. Chegou até o fim e depois não deu mais. É que ali tem aquela divisão, ó. Chegou. Tem aquela divisãozinha ali embaixo, olha só. Ele não olhou. Ele não olhou para baixo. Chegou até o fim do... Ó, botou. O que que adiantou todo o processo? Pois é, não foi dessa vez. Foi. Vamos lá, Dai. O próximo, Caio Levanta aí. Ai, ai, ai. Botar combustível. Ah, parabéns. Não, não. Parabéns, né? Meu senhor amado. Parabéns para essa figura. Isso aí? Ele merece. Isso aí tem que surgir até... Tem que valer até para cuidados, né? O pessoal tem essa mania, né? Não pode, gente. Não pode. De querer colocar álcool no fogo aí. Não dá, não dá. E olha, ele sai se debatendo. Olha o susto. Vai batendo na cabeça, batendo tudo, ó. Quer ver? Olha lá. Toma. Vai, vai. Que é isso. Até com utilidade pública, né? Que perigo isso aí. Nosso Caio Levanta volta amanhã, sempre com aquele momento de descontração, aqui no nosso primeiro impacto. E a gente coloca agora a frase motivacional. Olha a cidade aí. Que cidade é essa? Porto Belo na tela. O mundo está nas mãos daqueles que têm coragem de sonhar e de se empenhar para viver os seus sonhos. Paulo Coelho, eterno companheiro do maluco, beleza? Raul Seixas, grande escritor, sabe muito. A gente deseja para você uma excelente semana. Que Deus abençoe sua vida. Obrigado pelo carinho. E lembrando que o primeiro impacto é o que fica. Até amanhã. Tchau, tchau.